Alunos de uma escola na zona sul da cidade de Londrina foram dispensados hoje. A unidade foi invadida por cribirosos que levaram botijões de gás e deixaram os alunos sem alimentação. A escola municipal Oswaldo Cruz, na zona sul de Londrina, ficou com as salas de aulas vazias. O motivo é que quatro botijões de gás foram furtados na madrugada desta quinta-feira. A grade foi arrombada durante a ação dos criminosos. Sem merenda, os alunos foram dispensados. O município já mandou outro botijão, mas aula mesmo, só à tarde. Ainda não se sabe por onde os criminosos entraram, mas tudo indica que pode ter sido por este portão que está no chão. Desde que a escola terminou a reforma no mês passado, a empresa responsável pela obra não fixou o portão. Só este ano, essa escola foi roubada quatro vezes. Guardas municipais estiveram no local, mas nada pôde ser feito. Nem as câmeras de segurança estavam funcionando. Os criminosos estão muito audaciosos. E cada vez mais o alvo deles são as instituições públicas de ensino. É que muitas escolas municipais e estaduais não têm câmeras de segurança. Alarmo, e muito menos um vigia, para tomar conta do local. E aí, até a guarda municipal ou a polícia militar chegar, demora muito tempo. É o tempo necessário para eles levarem o que encontrarem pela frente. No início desta semana, nós mostramos aqui na TV Tarobá, que a creche Rosângela de Oliveira Romano, no conjunto Hernani Moura Lima, foi invadida pela terceira vez por bandidos. A gente se sente inseguro, porque a gente traz nossos filhos, os pais tragam para cuidar. Aí, de repente, você fica sabendo que pela terceira vez a creche foi arrombada. Na semana passada, uma outra escola na zona leste de Londrina também foi alvo dos criminosos. Dezenas de equipamentos de informática foram roubados. Essa porta, que dá acesso à sala dos professores e à secretaria, foi arrombada. Durante a ação, os bandidos ainda queimaram este computador, na tentativa de apagar as imagens do circuito interno, que nem estava funcionando. E você não tem a dúvida que é serviço de noiado, cara. Esses caras que andam feito zumbis aí pelas ruas de Londrina, que eles ficam loucos. Se achar uma árvore, se alguém comprasse a árvore, eles arrancavam a árvore e vendiam. Se achar, tem um receptador de postos, os caras arrancam o posto e levam. Entendeu? Esses noiados aí, que eu certeza que são eles, que não é possível um negócio desse. Agora estão roubando escola, instituição de caridade, estão fazendo de tudo. Esses caras que são pegos, que foram presos, praticando furto em escola, o cara tinha que pegar uma cinta, arrancar a cinta, vai dar umas lambadas nos ordenados desses, de cinta, cara. De cinta, pra ver se cria vergonha na cara. Estão deixando alunos sem aula, porque levaram botijões de gás e não tem como cozinhar pras crianças. Não tem como a criançada ter a merenda ali, porque levaram os botijões de gás. Agora os caras que estão receptando botijão de gás também nessa escola. Ó, você é mais pilantra, mais vagabundo que o cara que praticou o furto. Se a cara puxa te serviu, coloque ela, encaixa bem ela. Porque não é possível. O noiado, ele não vai praticar furto se não tiver um maldito receptador. Não vai. Se não tiver um sem vergonha pra comprar o botijão de gás que ele furtou, ele não vai praticar o furto. Mas tem alguém que furta. Que recepta também, né? Então você que comprou esses quatro botijões de gás aí, de um noiado na Zona Sul, você é mais sem vergonha do que ele, cara. Mais sem vergonha porque tá dando emprego pra bandido. E a polícia não consegue fazer nada, nem tem informação, né? Os caras parecem zumbis, porque durante a madrugada só vegetando e arrumando a forma de praticar crimes.